Andei estradas e caminhos, do vale subi ao monte, Junta com os passarinhos, bobi água na fonte. Começava a trabalhar, assim que o sol nascia, Só o podia largar, depois que o sol se escondia. Eu andei nesta canseira, e parte da minha vida, Passei fome, passei frio, e ainda não estou esquecida, Ainda não estou esquecida, daquele tempo antigo, Dava tudo para esquecer, confesso que não consigo, Com a inchada cavava, arroz plantava a mão, E com a foice ceifava, e assim se ganhava o pão.